A vida é um ciclo. Nesse ciclo ocorrem as transformações de energia. E dentro desse contexto, o uso racional da energia assume um papel muito importante em nossas vidas. Sabemos que os combustíveis fósseis estão se esgotando em nosso planeta. E o mundo inteiro busca transformações mais limpas para atender as atuais demandas que são necessárias às nossas vidas. Daí ser igualmente importante termos ciclos renováveis e inesgotáveis. Quando visitamos uma usina fotovoltaica ou eólica, temos a impressão que estamos em uma viagem espacial, como se estivéssemos em um mundo novo. Tudo se parece muito óbvio e surreal. E é, de fato, o mundo novo. A participação das fontes limpas em nossa matriz de energia vem crescendo exponencialmente. E em paralelo a esse fato, a demanda por novas tecnologias e por mão de obra é intensa. E dessa realidade surgem novos recursos, novas profissões e novos empreendimentos. É o ciclo da vida que se renova como o ciclo da energia. Novas técnicas e alternativas são desenvolvidas num piscar de olhos. E o futuro, e é tão distante, agora está bem aí, pertinho de nós. Sistemas robotizados para limpeza de modos são criados. Usinas inteligentes que aproveitem as energias de nosso astro-rei, como os ventos, a água da chuva, o potencial dos rios, passarão a ditar a regra daqui em diante. E o futuro que parecia distante, agora está aí, bem do nosso lado. Portanto, venha interagir e viver nesse mundo novo, que é vivo, real e de eterna transformação.